Música De 27 de agosto a 4 de setembro ocorre a 45ª edição da Expo Inter. O local é o tradicional parque de exposições Assis Brasil, aqui em Esteio. Depois de duas edições com atividades virtuais e entrada do público limitada, a expectativa que passe pela feira durante os nove dias é de 600 mil pessoas. Já a projeção de faturamento gira em torno de 4 bilhões de reais. Na abertura da Expo Inter, o governador Ranolfo Vieira Júnior disse que o Rio Grande do Sul mostra ao Brasil e ao mundo a força da sua maior vocação, que é o agronegócio, e salientou o retorno das atividades 100% presenciais. A Expo Inter é o momento de nós, gaúchos e gaúchas, demonstrarmos a nossa principal vocação, demonstrar essa vocação para o Brasil e para o mundo. Essa Expo Inter, a 45ª, tem ainda um gostinho um pouco diferente, que é após pandemia, sem qualquer restrição, então tem o significado da retomada, do recomeço e até mesmo da resiliência. A nossa expectativa, juntamente com as entidades co-promotoras, é que se realize aí a maior Expo Inter de todos os tempos. Eu nunca tinha visto na história o movimento que nós estamos tendo já, em termos de abertura de portões, que nem no dia de hoje, desse sábado, da abertura da 45ª Expo Inter. Então é mais um indicativo, no dia de hoje, de que efetivamente nós devemos ter a maior feira de todos os tempos. O presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Valdir Oliveira, a convite do governo do Estado, participou da abertura da Expo Inter e destacou a importância da feira para o Rio Grande do Sul. Nós não poderíamos deixar de estar presente nesse momento histórico aqui do Rio Grande do Sul, retomando as atividades normais, a Expo Inter, que é um evento importantíssimo do Estado. recebemos o convite do governo para que pudéssemos estar aqui na abertura dos portões, também na instalação do gabinete do governador. Tivemos a oportunidade de conversar com o governador do Estado sobre a nossa cidade de Santa Maria e a importância que o coração do Rio Grande tem para o Estado. E aqui também prestigiando a todos aqueles que investem, seja na agricultura familiar, seja na tecnologia, seja na genética, realmente é um reencontro do povo gaúcho com um evento importantíssimo, que estava há dois anos sem acontecer de forma presencial em virtude da pandemia. Nós, representantes dos poderes, precisamos nos unir para buscar alternativas, prestigiar e incentivar as iniciativas que trazem o crescimento, tanto o desenvolvimento do Estado, da região e da nossa cidade. Um parabéns aqui a Esteio, parabéns ao governo do Estado e parabéns principalmente para quem está aqui demonstrando o fruto do seu trabalho. Lorenzo Iop, representante de uma agroindústria da região central do Estado, participa pela primeira vez da Expo Inter. Ele está otimista quanto aos negócios. Viemos para a agroindústria Bolzã, Silveira Martins, representando a região de Santa Maria, a quarta colônia. Viemos trazer o nosso produto italiano, salame italiano, colonial, para divulgar a nossa marca, ver a aceitação. Temos um produto de qualidade, bom, e trazer a região para a Expo Inter. O criador e expositor de gado leiteiro, José Amaral, coordena um núcleo que está expondo mais de 60 animais na Expo Inter e comentou a expectativa do segmento. Hoje nós estamos na 12ª edição nossa, da Fazenda das Nogueiras, em conjunto com o núcleo gaúcho dos criadores de Giro Leiteiro e Girolando. Então hoje a gente está, como eu falei anteriormente, na 12ª Expo Inter e a expectativa é muito boa, tanto nossa como criador e expositor, como da raça como um todo. A Expo Inter tem mais de 6.300 animais inscritos. Além disso, o pavilhão da agricultura familiar abriga mais de 300 expositores. No total, 70 mil metros quadrados de área oferecem várias atrações do agronegócio aos visitantes. Mais informações sobre a Expo Inter estão no site www.expointer.rs.gov.br.